Olha, eu confesso que eu estou, bom, primeiramente, muito emocionada de ter a oportunidade de estar vendo esse trabalho todo reunido. Eu acho que é uma das maiores exposições que meu pai já teve. E é muito legal, assim, poder ver coisas, né, que na verdade eu não vi algumas desde a minha infância. E ver toda uma trajetória dele até os últimos trabalhos, que são as sobras, né, porque ele começa ali nos anos 40 e tal, com as fotoformas, que são fotos onde ele começou a fazer interferências no negativo, pintava, riscava, enfim. E depois, quer dizer, ele era um cara muito plural, ele trabalhou como pintor, ele trabalhou como designer, cartazes. E era uma, isso revelava justamente a pessoa que ele era, que era super inquieto, e sempre querendo fazer a coisa de um outro jeito, de um jeito, entre aspas, proibido, né. Até a Fabiana, minha irmã, ela observa que é muito legal, porque, por exemplo, quando ele começou a fotografar com a Rolê Flex, ele pegou o manual da Rolê Flex e fez tudo que dizia que não era para se fazer, não faça superposição, não faça... Ele fazia, ele fez tudo, tudo ao contrário, né, não como manda o manual. E depois, quer dizer, no final da vida, nos últimos 18 anos de vida dele, ele retoma a fotografia, mas é interessante, porque ao mesmo tempo ele sempre dizia, não, eu acho que tudo que eu tinha que ter feito com fotografia, todas as experiências eu fiz nos anos 40 ali, mas é curioso, porque ele teve alguns acidentes vasculares que foram impedindo ele a capacidade motora com dificuldade, né, mas sempre trabalhando, trabalhou assim praticamente até o último dia de vida. E daí ele não podia mais fotografar, né, tinha dificuldade e resolveu pegar todas as fotografias, mas tudo que tinha de positivo e negativo de fotografias de arquivo da gente, de família, da nossa infância, férias, amigos, tinha até foto que nem era dele, foto que namorados, amigos tinham feito da gente, ou alguma foto que acabava ali, que era, sei lá, então isso é muito curioso. E daí ele teve uma atitude também, do ponto de vista técnico, ao mesmo tempo, curiosamente, sem saber direito, mas de algum modo acho que ele estava prevendo uma... porque ele começou a fazer essas montagens das obras, que são esses sanduichinhos de vidro, que a gente pode ver aqui, aliás, também pela primeira vez está sendo exposto na sua totalidade, são mais de 200 sanduichinhos de vidro, e é curioso porque ele trabalhava com negativo e positivo ao mesmo tempo. Então isso gerou uma dificuldade, assim, para se ampliar, para transformar esses negativos positivos em fotografia. Então tinha um laboratório, na época a gente não tinha aqui no Brasil um lugar para guardar esses negativos, como minha irmã já mora na Suíça há muito tempo, desde aquela época, a Fabiana vinha para o Brasil, ele levava esses sanduichinhos de vidro, fazia lá, daí enlouqueceu os suíços, porque eles não tinham como... quer dizer, tiveram que criar um... isso foi legal também, né? Uma forma de poder transformar aquilo numa impressão, numa fotografia de papel. e daí ela trazia, ele aprovava, dizia, que era assim, que era sabe, voluntário. Então foi um processo... e para mim, assim, o que eu gosto de pensar também nessa história é justamente porque também ele foi, vamos dizer, subversivo ali até o último momento, né? Fazendo sempre uma situação, criando, tecnicamente, uma situação... É um trabalho de um inventor, né? Hã? É um trabalho de um inventor, né? Sem dúvida. E é um cientista, talvez. É, de algum modo tem uma invenção nisso, sem dúvida. Eu acho que tem dois lados muito interessantes nessa coisa dos sanduíches. E é a questão da invenção, uma questão muito emocional, acho. Então eu queria saber de vocês, não sei se é muito invasivo falar isso, mas eu acho que é uma questão muito emocional para você, muito emocionante ver esses... É, não, tem um lado assim, porque hoje em dia, assim, praticamente, a gente não tem praticamente... Tem alguma coisinha aqui e ali, mas, assim, para ser honesta, foi tudo para sobras, né? Mas, por outro lado, emocionalmente, para mim, isso eu acho que é lindo também, porque é uma continuação, de alguma forma, sei lá, eu não tive filhos, e eu acho que, sei lá, são os netos, né? É uma criação, olha. É, é, sei lá, e a vida, na verdade é, não tem isso, mas a vida, a vida da gente, quer dizer, as imagens, né, geradas por ele, da gente, das filhas, da mulher, da minha mãe, Electra, tudo isso se transformou, assim, se incorporou no trabalho dele, né? E eu tenho isso como uma coisa, assim, uma coisa rara e para mim muito, muito especial. Eu acho que é uma forma de amor linda dele, né? Eu tenho, muitoенным muito especial. Eu fiz colher com a gente. Muito bom. E aí, gente. Obrigado.